Então gente, olha só, terminamos aqui a nossa linda base aquática E olha só, ela ficou bem bonita, eu acho, tá ligado? Ficou bem simples na realidade, né gente? Então eu vou mostrar a nossa base aquática em um, dois, três... Fala galera, sou o Tito e quem fala o Lidro Dessa vez pra ouvir de vocês, muito divertido de The Crafty Daddy Essa série aqui, vocês amam pra que nem o ba? Então eu vou deixando aí o seu beijo, um like, um bebeitano, um segue no Twitter E no Instagram, que é muito importante, eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso, gente E olha só, hoje viemos aqui para fazer uma base aquática, né? É sério, a gente veio fazer uma base aquática, uma coisa que eu acho que quase ninguém fez Então eu decidi vir fazer, porque eu acho que vai ser um lugar bem secreto pra fazer uma base, tá ligado? Que eu tô ligado que a gente tinha uma base antes Só que vocês falaram muito no comentário, no Twitter, que foi o Gui, tá ligado? Antes eu não tinha certeza que ele era o Gui que destruiu a base Mas, no caso, vocês falaram bastante no comentário que é ele E já que eu confio muito em vocês, agora eu tenho certeza que é o Gui, tá ligado? Foi muito ruim da parte dele, eu acho, fazer isso, tá ligado? Tipo assim, muita gente falou Ah, o Gui, ele não sabia, tal Que a gente tinha feito uma parceria com o Coruja, tal Até entendo, tá ligado? Até penso, poxa, beleza, né? O Gui não sabia, mas, mesmo assim Não dava direito dele chegar e explodir a minha base, tá ligado? Isso que eu acho ruim, entendeu? Entendeu? É, ficou meio triste com isso Mas tudo bem, olha só, eu já perdoei o Gui Tá ligado? Eu vou explodir a base dele Talvez isso aconteça, né? Não sei Ou não sei que, ó Vocês falam no comentário aí o que vocês acham que eu devia fazer de vingança Porque, né, tem que rolar vingança aqui, né, gente? Se o cara fez isso, mesmo assim, sem saber Não dá direito pra ele explodir a minha base, né, gente? Isso daí é uma coisa muito ruim Eu não acho que ele devia acontecer isso, mas tudo bem Olha só, vamos aqui, gente, abrir umas coisas aqui Porque eu tenho que pegar coisas pra te colocar nos baús, né? Porque não adianta a gente fazer uma base Só por ter base, tá ligado? Então eu acho que é melhor a gente pegar alguns itens aqui E depois a gente tem que pegar um pouco de madeira, né? Porque, né, pra fazer uma base A gente não faz, tipo, com nada, tá ligado? A gente tem que fazer usando item Calma, deixa eu ver isso aqui Eu ganho um terno, olha só esse terno O duro aqui não protege nada Então eu vou continuar usando a minha roupa de armamento médico Tá, olha só, vamos pegar alguns itens aqui Porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas meus itens estavam todos na base Que o Gui explodiu Então, a única maneira agora é a gente procurar itens Pra gente começar do zero, né? Vamos pegar essa bala aqui Esse negócio de água Vamos ver aqui o que temos aqui Esse negócio explosivo eu sei que é bom pra fazer C4 Então vamos pegar Ah, beleza, meu negócio tá lotado aqui já Vamos guardar umas coisas aqui, então, que eu não tô usando Isso aqui eu não tô usando Ah, eu tenho um chapéu já Ah, eu tenho um chapéu, beleza Tá, vamos continuar guardando essas coisas, então Guardar isso daqui Guardar isso daqui Ah, eu vou guardar Isso daqui E isso daqui Isso daqui, pronto Guardei já o máximo que eu pude Tá, vamos aqui pegar o resto dessas coisas Ah, band-aid é sempre bom, né? Obviamente, porque Querendo ou não, uma hora, né? É perigoso a gente começar a sangrar aqui E aí a gente vai morrer Então vamos continuar aqui pegando Oh, aqui tem bastante coisa, ó Tem o Vector Ah, tem a bala de P250 Certo Mas se não me engano, a única pistola que eu tenho aqui é Glock E a Magnum, né? A Magnum, ela tem bala Pelo menos isso Certo Ah, uia Isso daqui veio com bala já Uia Isso que legal Calma aí Essa daqui, se eu não me engano, né? É, eu acho que é essa daqui Pou Uia, que bom Eu não sabia que tinha chance de vir com bala já, gente Isso daí eu não sabia, não Ah, essa daqui, se eu não me engano Essa armadura aqui é boa Calma aí Essa daqui dá 7 É 7,5 ou 6,5? Não tô ligado Mas eu consigo chegar por aqui Não Dá a mesma proteção Mas eu acho que essa daqui Ela é mais na moda Eu vou ficar com essa daqui mesmo Porque ela é mais bonita, pelo menos Tá ligado? Eu vou levar o máximo de coisa possível, tá ligado? E aí lá eu vou separando e tal Na verdade eu não fiz ainda, né? Então eu vou ter que fazer primeiro E aí sim A gente vai Guardar os itens, tá? Vamos pegar esse negócio aqui de medicina Já lotou aqui, já Pelo amor de Deus Isso aqui lota em 2 segundos E lota esse negócio aqui Eu tenho que tomar cuidado aqui, ó Que eu Mas tem um zumbi vindo pra cá E ele sumiu já Estranho É muito estranho, gente A gente tem que tomar cuidado com esses zumbis Porque eles são Tem uns que é rápido Tem um que é devagar E é complicado Aqui, ó Já tem esses bichos aqui, ó Pô, 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 pô Ai, sou bicho feio Nossa, essa arma aqui Ela é muito poderosa Ai, ela é muito poderosa, gente Vamos meter o pé daqui Vamos lá procurar a madeira já, né? Porque eu não posso sair pegando Acho da cidade Na verdade Mas eu posso sim Eu posso sair pegando daqui Da cidade Calma, vamos pegando daqui Calma aí O bom do crafting dad É que a gente não precisa Pegar madeira Pra fazer uma crafting table, né? Porque não sei se vocês sabem Mas a gente já tem uma crafting table aqui Então a gente não precisa A gente tem essa vantagem Pelo menos aqui, né? Isso aí é a única coisa boa, eu acho Porque aqui tem muito zumbi Tem um monte de coisa muito doida Mas pelo menos tem isso Tá bem Vamos pegar essa madeira aqui E fazer A gente pode fazer o que com essa madeira? Primeiramente Vamos fazer baú, né? Porque pra pôr uma base A gente precisa de baú Certo? Depois eu faço mais baú Vamos guardar um pouco de item aqui também Vamos guardar um pouco mais de item Isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Aí pronto Enchemos já Tá, vamos pegar mais aqui Ah sim, agora que eu lembrei de fazer uma coisa Vamos fazer graveto Pra gente fazer um machado, né? Porque isso é uma coisa básica de todas E aí a gente faz uma picareta Tá bem Vamos pegar isso aqui Um pouquinho mais Um pouquinho mais E aí a gente faz o negócio Isso aqui tá parecendo o primeiro episódio, tá ligado? Porque infelizmente no primeiro episódio A gente acabou não fazendo isso daqui Até que isso foi bom, tá ligado? A gente acabou fazendo Isso daí mais pra frente Em off Só que agora eu tô fazendo em vídeo Essas coisas aqui, ó Vamos quebrar um pouquinho mais de madeira aqui E aí a gente pega a pedra Eu não sei Aonde tem pedra Porque a gente tá usando essa textura aqui, né? Do mapa E eu não sei se isso daqui é textura Não, isso daqui é slab Tá, precisa saber Qual que é Stone normal Hum Isso daqui é slab também, né? Ahn A pedra normal Como será que é uma pedra normal? Não, essa daqui não é É pedra normal É porque ela é muito difícil, gente Porque é muito parecido Tudo aqui, tá ligado? Então é difícil Eu acho que isso daqui é pedra normal Pera aí É Gobblestone? Gobblestone É isso daqui Então tá Eu tenho que basear nessas pedras aqui Eu preciso pegar três, pelo menos Tá Vou pegar aqui E aí a gente já faz Já uma picareta Já direto Pegar aqui Come on É Não, preciso fazer mais stick Porque eu acabei perdendo Todos meus sticks já Tá bom Fazer aqui Beleza Fiz meu stick Vamos botar dois aqui E já fazer uma picareta De pedra Porque essa aqui de madeira É muito ruim Tá Beleza Agora a gente já tá Ai, um pouquinho melhor Já tem já Essa picareta aqui Já começamos Bem melhor Já dá pra gente começar A fazer a nossa base Se a gente quiser O que a gente tem que planejar Aonde vai ser Tá ligado? Tem que ser num lugar Que não seja tão perto Do tipo Da civilização Que é por causa da cidade Tá ligado? Porque vai que o pessoal Tá andando E acaba enxergando a base Isso daí é complicado Então Era bom a gente fazer Tipo em um canto Assim em algum lugar Obviamente eu não vou mostrar Pra vocês Porque na última vez Que eu mostrei A minha base Ela chegou explodida Tá ligado? Eu sei Não é tipo Ai Nis Você não acredita em nós É óbvio Que eu acredito em vocês Gente Mas Tem gente aí Que vai contar Eu tenho certeza disso Tá ligado? Eu sei que tem alguns espiões deles Tanto que nós também Tem alguns espiões neles Entendeu? Então a gente tem que Entender esse negócio Vocês que são meus inscritos Leais Ou as pessoas Que estão aí Tipo Não vou contar pra ninguém Não vou contar pra ninguém Não vou contar pra ninguém Vocês Sabem Tá ligado? Que não é pra contar Mas Vocês tem que entender também Que tem gente que conta Entendeu? Basicamente é isso só Eu só queria falar isso Tá beleza Olha só Já que a gente bebeu água já A gente precisa pegar só mais pedra Eu não sei se isso daqui é pedra Não Acho que isso daqui não é pedra Eu não sei o que que é isso Na realidade Calma aí Ah é bloco de iron Caramba Calma aí Eu não sabia que tinha aqui Bloco de iron assim do nada Vamos fazer barra de ferro Vamos fazer barra de ferro Fazer isso daqui É óbvio né Isso aqui é um prédio Mas poxa Barra de ferro Assim do nada Vamos fazer aqui ó Também um machado de ferro já Aproveitando que a gente tem bastante já Beleza Olha só Agora tem um monte de coisa Vamos quebrar esse ferro aqui E pegar mais ferro pra nós né Porque o máximo de ferro que der né Ia ser Ia ser bom Porque ferro é sempre útil É isso que meu avô dizia Tô brincando Meu avô não dizia isso não Mas tudo bem Tá vamos continuar quebrando aqui Pera aí Beleza Beleza Tá já tem bastante Já não precisa mais Não precisa mais não Ai meu Deus Peguei fora essa coisa Calma aí A gente não precisa mais não Vamos só colocar isso daqui Fazer assim E já partir já A gente pode fazer alguns itens de ferro Tá ligado Pena que eu não fazia armadura né Porque a gente não tem como colocar armadura aqui No The Crafting Dead Mas fora isso Dá pra gente fazer os itens Dá pra fazer espada Apesar que eu acho que as espadas também Elas são ruins né Porque a gente já tem já essas coisas Que dão até mais dano Essa aqui dá 4 Mas tá ligado Esse daqui dá 8 Tem vários itens aqui Que são até melhores do que A espada do Minecraft Tá ligado A espada de diamante Inclusive a gente nem sabe Onde tem diamante por aqui Inclusive gente Eu queria perguntar pra vocês Já que a gente tá aqui Tá ligado Se vocês sabem Onde tem alguma base nova deles Se algum deles fizeram uma base nova Essas coisas Eu tô ligado Que tem base de inimigo por aqui também Só que eu não sei aonde Tá ligado Eu sei que tem Porque eu já ouvi falar já Ah essa daqui Era a base antiga Do membro da moda né Que é o Gox né Essa daqui é a base antiga dele Ah não Essa daqui Não essa daqui Essa daqui não tem nada a ver Imagina que engraçado Se tipo assim Eu tô andando ali Eu caio no buraco aqui E a base do inimigo Nossa Ia ser uma coisa muito engraçada Meu Deus do céu Ia ser muito louco Meu Deus do céu Eu tive uma ideia A gente poderia fazer A nossa base Por aqui Tá ligado Vocês tão ligado Que é o seguinte O melhor esconderijo É embaixo do nariz do inimigo Tá ligado Que é onde ele não perceberia Onde tipo assim Onde ele não pensaria Ah então Aqui deve ter uma base Ou aqui tem que ter uma base Aqui tem uma base É obviamente Eles não vão pensar Se a gente fizer Perto da base dele Pode fazer tipo Por aqui Aqui Só que aí né Então É Vai ser difícil Eu não vou fazer Tão fácil assim não Pra eles verem Enxergar assim já E essa alavanca aqui Será Será que alguma coisa Calma aí Ah não nada não Eu achei que era alguma coisa Porque sei lá né Eu vi isso daqui Eu já pensei que era algo Calma aí Vamos vir pra aqui E A gente vai ter que pegar madeira A gente vai ter que pegar Muita madeira na realidade Eu acho que Nem é tanto assim Mas a gente vai ter que também Pegar É Areia Ah é verdade Vou até fazer uma pack De ferro já Porque aí a gente já pode Ir pegando areia Pra gente esquentar E fazer vidro né Porque pelo amor de Deus A gente vai fazer uma base Debaixo d'água Pra gente não ver água É muito chato né Não tem nem graça né gente Então vamos fazer o seguinte Olha só Vou pegar a areia aqui Esquentar Fazer uma fornalha Tá ligado Fazer uns bagulho e tal Pra gente começar A fazer a nossa base Então pessoal Olha só Na hora que a nossa base Ela estiver tipo prontinha Tá ligado Ela estiver quase pronta Só falta fazer algumas coisas Colocar itens Essas coisas A gente volta Aqui pra vocês Beleza Então gente Olha só Terminamos aqui A nossa linda base aquática E olha só Ela ficou bem bonita Eu acho Tá ligado Ela ficou bem simples Na realidade né gente Então vou mostrar A nossa base aquática Em um Dois Três E mostrar Agora Olha só Ela ficou muito bonita Tá ligado Eu acho que ela ficou boa Na verdade ficou bem simples Tá ligado Ela ficou embaixo d'água Assim Eu gosto de coisas simples Na realidade Entendeu E olha só Eu não posso mostrar Um pouquinho pra cima Porque é complicado Porque vai mostrar O lugar onde a gente tá Tá ligado Nossa localização E basicamente A gente fez essa escadinha Só pra descer aqui Tá ligado E tal E aí a gente pode Colocar as nossas Roupichas aqui A gente pode colocar As nossas Armas Azul A gente tem aqui O baú da arma Dois E a gente tem aqui A arma branca Que no caso É faca Espada Essas coisas Remédio Negócio de cura Né Comida um Aí tem a parte Comida dois Comida três Comida quatro Comida cinco Comida seis E blocos É Eu acho que tipo assim Eu sei que Ó Eu sei que vocês vão Comentar nos comentários Tá ligado Que eu já gerei Um pouquinho em blocos Colocar bloco Acho que não faz sentido De dois baús Deve ser só um só Eu concordo com vocês Inclusive vou até tirar aqui Porque eu acho que Até exigirir um pouquinho Baús de bloco Vou até tirar aqui Tirei aqui Os baús de bloco E agora Agora eu acho que tá tudo bem A jogada tá certa aqui Comida Comida dois É Tá certo Tá certo Certinho Olha só Então vamos fazer o seguinte Olha só Vamos aqui começar A guardar nossos itens Que a gente não tá usando Tá ligado Eu inclusive queria Bala pra esse MP5 Tá ligado Que a MP5 É uma das armas Que eu acho mais bonita De todas Então vamos só guardar As que a gente provavelmente Não vai usar Por enquanto Tipo essa daqui Mac 10 Mac 10 eu queria usar Na realidade eu queria usar Bastante ela Vamos guardar esse negócio De 5 e 7 5 e 7 Vamos guardar esse daqui Eu acho de arma De arma eu acho que É só a gente vai guardar Só isso mesmo É É vamos guardar Só isso de arma mesmo Inclusive deixa eu carregar Nossa magna aqui Calma aí Popou Yeah Calma inclusive Vamos ver esse negócio aqui Pra gente ver o que vai sair M4A1 Caramba Essa arma aqui eu gosto também Bastante MP5 é bonita MP5 é muito legal Mas vamos guardar a MP5 Já que a gente conseguiu A M4A1 Que é uma arma que eu também gosto Vamos ficar com ela mesmo Tá ligado Eu acho que ela é mesmo assim É muito legal já Então Só ela já serve Vamos colocar até umas coisas novas Nela aqui ó Vamos ver se ela consegue Colocar Isso daqui Ela consegue eu tenho certeza Isso daqui M4A1 consegue colocar A mira de scope Essa daí eu não sabia não Nossa Essa arma aqui é muito poderosa Gente Eu gosto bastante dela Tá vamos inclusive Ver se eu tenho uma coisa a mais Pra colocar nisso aqui A gente tem que guardar chapéu Vamos guardar aqui O chapéu na parte das roupas Vamos tirar isso aqui Tirar isso aqui E colocar já o chapéu aqui Pou 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 E pou E pou Beleza Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa Pra guardar Roupa A gente tem esse negócio Esse terno aqui Esse daqui A gente tem Só Eu acho que é só Calma aí Vamos guardar essa roupa aqui E Calma aí Opa Guardar esse negócio aqui Essas munição aqui Que a gente não vai usar também Vamos guardar as comidas Já Porque a comida aqui Eu sei A gente tem um pouquinho A gente tem só um pouco Só de espaço de comida Tá ligado A gente tem muito assim Mas com o tempo A gente pode até fazer mais Tá ligado Não sei né Se isso aqui for muito pouco De espaço de comida Não sei vocês Comenta aí nos comentários Comenta aí nos comentários Se você acha que esse lugar aqui É muito pouco de comida Eu acho que eu devia colocar Mais alguns lugares de comida Não tenho certeza Tá ligado Mas tudo bem Tá Vamos aqui ver Se a gente pode Colocar mais alguma coisa Bebida Eu acho que é só Vamos tirar tudo Vamos tirar tudo Pra saber E vamos guardar as armas brancas Que a gente não vai usar agora Tipo Tipo a panela E isso daqui a gente vai usar Isso daqui a gente vai usar O taco de gol Vamos guardar Isso daqui vamos guardar Vamos só deixar isso daqui aqui E vamos guardar também É Aqui no caso aqui Só pode guardar essas coisas mesmo Vamos guardar esse treco aqui Nas roupas Que é o melhor lugar E vamos guardar os baús Nos blocos mesmo Que eu acho que é um lugar Que a gente Sei lá Vai deixar aí mesmo A gente vai fazer algum baú Tá ligado Tipo de coisas essas Tá ligado Umas coisas que a gente Vai usar mais pra frente Ou não Não sei Tá ligado Fala nos comentários O que você acha Que eu poderia fazer Nessa base Pra deixar ela mais bonita Pra deixar ela melhor Júnia Tá ligado Inclusive a gente até Tem alguns vidros aqui Que a gente acabou de cozinhar Pra botar em alguns lugares Tá ligado Eu tô vendo ainda Eu tô vendo ainda Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixe aí Seu peixe No like Compartilha Para os seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui Falou Tchau 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 Tchau